Bom dia, meus amores! Iniciando aqui mais um vídeo no canal, gente. Eu tô assim, uma cara inchada de tanto dormir, tanto trabalho, né? Então, hoje é domingo, vou tentar postar esse vídeo amanhã, né? É do almoço, gente. Um almoço, hoje eu vou fazer um galo, né? Um galo daquele skypirão, Rodilã. E quem vai cozinhar hoje pra nós é o Ed, né? O Ed, Edinaldo, lá da cidade. Ele tá vindo pra cá mais a esposa dele. E ele vai fazer esse almoço hoje, o arroz, o feijão, tudo na lenha. Vamos cozinhar na lenha, gente. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Tem até um vídeo organizando os produtos de limpeza do armário. Eu só vou postar depois desse vídeo, gente. Eita, mas trabalhada doida, mas foi bom, gente. Tá bom demais, tá tudo do jeito que eu quero, né? Então, meus amores, antes da gente ir pro vídeo, eu quero indicar o canal da minha amiga, Fran Souza, né? Ela mudou o nome, era Mudo da Fran, agora é Fran Souza, né? Então, gente, eu convido a vocês a se inscrever no canal dela, conhecer o canal dela maravilhoso. Ela me pagou uma vez a indicação, até pedi pra vocês ir lá, né? Que ela disse que ia pagar de novo. E graças a Deus voltou a me procurar de novo, né, gente? Então, tô aqui assistindo ela. Convido a vocês a se inscrever no canal dela, ativar o sininho de notificações. Meus amores, na opção todas. E vamos compartilhar esse vídeo, viu, gente? O vídeo dela é pra família, pra amigos. E usa a hashtag VimPelaCris. Vocês indo lá, vocês estão me ajudando bastante, viu, gente? Então, meus amores, eles estão chegando, né? Tá chegando, ela mandou mensagem pra mim que tá vindo já. Quando ela chegar, nós vamos começar a gravar. Não sei se eu vou mudar de gravar muita coisa, porque ele, quando se une com Jeremias, gosta de beber as pinguinhas dele, as cervejinhas dele. Aí, mas o que der de eu gravar, eu vou gravar, viu, gente? Então, bom domingo, uma boa semana, né? Esse vídeo vai amanhã, então. Uma boa semana pra todos vocês, meus amores. Fiquem todos com Deus. E essa semana tem muito vídeo aqui na casinha da Cris, viu? Me aguarde aí. E se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. E vamos compartilhar esse vídeo, viu, gente? Olha, a comida do Edinaldo é muito boa, gente. É uma delícia a comida dele. Nós já comprovamos a comida dele no aniversário da Clema, que eu fui no mês de março. Ele que fez uma buchada, né, de bode mesmo. E uma feijoada. Gente, é uma delícia a comida do Edinaldo. Então, aí eu falei pra ele que tinha um galo aqui que ele que ia fazer. E ele gosta de cozinhar. Então, aguarde aí. Vamos lá esperar ele chegar pra nós começar o vídeo, viu, meus amores? Um beijo pra todos vocês. E o link da Fran vai estar na descrição do vídeo. E eu vou fixar o comentário dela, viu, meus amores? Um beijo e vamos lá pro vídeo. Meus amores, já estamos começando a fazer o almoço. Hoje é o cozinheiro especial, Edinaldo. Cozinheiro, não. Mas até chefe. Aí, o que é que tu vai fazer aí? É uma galinha gaipira aqui. Um galo, menino. Pois então, um galo gaipira. Ah, tá. Coloquei aqui já o alhozinho, a cebolinha. Dá uma douradinha aqui. Agora vai com o tomate. Hum, e a lenha aqui, tá? Vem com o tomatezinho aqui. Meu bem, corta mais lenha, fi. Mas vem aqui, o tomatezinho aqui, ó. Hum. Tomate. Tomatezinho aqui. Aqui é pro arroz. Essa aqui é pro arroz aqui. Gente, o Edinaldo, ele tem uma comida maravilhosa. Só perde pra mim. Que tal? Eita, Edinaldo. Ele cozinha pra polícia, pra tenente, pra juiz, pra prefeito. Um pouco parece ter uma coisada. Não, o fogo tá bom. Tá bom, tá? Vamos lá. Agora, gente, esse tempo tem lenha, porque já chegou o verãozão. Aqui, ele vai dar uma relaxadazinha aqui. Hum. Colocar um safãozinho aqui agora, que é pra ele dar um... Vai usar corante não, Ed? Não, de jeito que não posso usar corante no francaipira. É um crime, hein? Ave Maria, é um desperdício. Ó, o sabor. O cheiro tá saindo bem, o cheiro? Hum, tô sentindo. Entendeu? Agora vou usar aqui um salzinho a gosto. Pra cá, vai chegar sombra aqui na frente, aí bota. Agora aqui vai um salzinho a gosto aqui. Pronto, gente. Cortar mais lento, pra colocar. Aquele processozinho aqui direto, ó. Do cozimentozinho aqui dos temperos. Tem que fazer isso. Faz isso, né? Se não fazer, não presta. Ih, é? Aqui não é assim, não. Gente, eu tô dizendo que ele, o Edinaldo, é o... Aqui é na banha do francaipira. Na banha, né? Não pode colocar outro tipo de cozinha aqui. Dá uma atiçada aí, Cleu, uma lenha. Aí tem fogo. Vou botar mais uma lenha aí, fica top. Hoje a nossa comida vai ser especial, gente. Sai, pitica! Psh! A pitica, ela não pode ver um buraco, ela entra. Uhum. Do primeiro tour da casinha, por aí. Pronto. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o frango. Eu vou botar mais fogo nessa lenha, Edinaldo. Calma aí. Deixa eu... Fazer aqui o procedimento. Aí, tampa, né? E eu pego altíssimo mais o fogo. Cinco minutinhos só de pressão. Aí depois... Sem botar água? É? Água aqui só que vai sair da carne aqui. Hum! É. Olha, gente. É, vivendo e aprendendo, né? Cada um tem o seu jeito de fazer a comida, né? Que é comida mineira. Ele foi criado com o povo mineiro, gente. Aí ele aprendeu a cozinhar. Ele faz uma buchada. Vai ser caldinha aqui, ó. Hum! Esse aqui já dá de fazer o arroz, ó. Chega, tá quente. Vamos, gente. Tem que mexer ele bem, bem mexido, porque senão... Vai botar mais um açafrãozinho? Um pouquinho de açafrãozinho aqui, ó. Essa pichica está aproveitando. Bem mexido, né? Tem que ter o tempero pegar bem pegado. E aqui, se... Só botar na pressão aqui, deixar uns cinco minutinhos. Aí, tira da pressão. O arroz vai fazer igual aquele também? Daquele jeito. Eita! Fazer o arroz e pode deparar. Tem que deparar aí, tem? Tem, olha ali na bacia. Olha aí, como é que está a situação aí. Bota a tampa. Agora o fogo está pegando. Ele vai cinco minutinhos só para passar ele. Uhum. Aí, já já eu venho aqui com vocês, viu? Na hora de fazer o arroz também, eu venho mostrar para vocês. Gente, o trem cheirou aqui, ó. Meu pai amado. Olha aqui. Olha aí. Dá para tu ver como é que é a situação. Vai pegar pressãozinha mais ou não? Não, vai sim, Oxinho. Aqui não pode botar água. Aqui é só o tempero. Esse é o segredo. É só o vapor. O pessoal tem que aprender a fazer comida. Fala aí. Eu falo direto. Tem que aprender a fazer comida. É, tem que aprender, moça. Aqui é o seguinte, aqui não pode... Aqui é só o do tempero. Só e pronto. Aqui é só no vapor. Aí daqui uns 15 minutos, aí bota no tacho. Aí faz o acabamento dele e pronto. É, né? E o arrozinho do lado. Com safrão também, o arrozinho. E o arroz não vai fazer agora, não? E o arroz do Pará. Agora indo. 10 minutinhos, faz o arroz do Pará. Hum! O resto pode deixar comigo. Pronto. E já aí mesmo comendo. E é, gera. Gera está ali com a nevacinha. Tem umas baguncinhas ali, meus amores. Mas eu não arrumei ainda. Terminei de arrumar, não, viu? Hoje nós estamos de folga. Eita, Deus. Aproveitar as visitas para botar na... Para cozinhar. É, né? É. Comer comida diferente, Edio. Eita, esse fogo aqui está bom. Ele não é bom tampar não, para o fogo não... Não. Não, né? Não vou deixar assim mesmo. É, né? Calma, minha filha. Calma aí, querida. Não viu? A mulher dele está... Calma que vai sair. Já, já eu venho aqui, viu, meus amores? Na hora do arroz. Agora o Ednaldo vai fazer um arroz. Um arroz de primeira. Ele botou banha. Olha, muita banha. E não faz mal, não. Muita banha, né, Ed? Fala aí para o povo. Não, isso aqui não... Faz mal é o óleo, né? O óleo que é... Deixa um banhozinho de fogo aqui, ó. Um safrãozinho natural. Fulipo na roça, diferenciado. É porque tem gente que reclama, acha que tem muita gordura. Não, não. Essa gordura não é para o arroz, não. E essa gordura é para quê? Calma aí, meu irmão. Ah, para o frango também? Deixa eu botar arroz. Meu Deus. Eita, vamos fazer o arrozinho. O frango está ali. Um alhozinho aqui, um alhozinho. Fica só no fundo a gordura aqui, moço. Por que não tem, moço? Ela fica... A gordura fica concentrada no fundo, né? Todinha. Não vai para o arroz. O arroz fica suculento. Dourado. Nada a ver isso aqui. Ali, a aguinha está ali fervendo. O fogo está bom, meu irmão. Lenha de pé, lá tem mústia. Depois nós vamos lá, nós dois, traz outra carrada. Tem que aproveitar que tem outra lenha daquela dali de pé. Tem que ir para que não rachar mais nenhum. Pois é. Um salzinho a gosto. O fogo está bom. O fogo está bom. Se eu tivesse tempo hoje, ia fazer um bolinho. Mas eu já quero curtir. Eu vou fritar o arroz. Fritar o arroz. Fritar o arroz. Fritar o arrozinho, né? Gente, o arroz do Ed é uma delícia. Eu falo porque eu já provei. Eu vou fritar ele todinho. Porque essa gordura, ela some todinho. Como eu não acredito mais, eu falo direto. Eu vou fritar ele todinho. Porque ele vai fritar primeiro. Com os temperos. Isso. Esse aqui sabe cozinhar, gente. Eu conheço o Ed desde 2012. Eu comi uma comida lá na casa dele. Uma roça. Uma casa de jacaré. Tu lembra, Ed, naquele dia? Lá tem direto. Eu faço uns filézinhos de jacaré. Menino, pensa na carne de jacaré deliciosa. Eu já bem, nunca mais eu comi uma carne boa daquela. Eu não fui mais. Eu vou trazendo para fazer aqui. Vai, traz para fazer. No mês de agosto eu vou chamar a Samara para nós. Lá na terra da pista. Cortar aqueles carros. Põe a fruta. Para nós plantar um queimado. Para aquelas bolas. Para bater veneno. Eu acho que está frito o arrozinho ficar bem frito. No inverno, aí nasceu o carinho. Aqui ele vai ficar soltinho o arroz. Fritinho. É, só tem que ter 40 reais na cabeça de gato por mês. Mas não tem nenhuma coisa que está hoje. Tem, hein? Ela está lá. Deixa fritando aí um pouco esse arroz que você está aqui um pouco. Deixa fritando, né? Aí joga uma aguinha ali da chaleira. É, daqui a pouco. Botei água aqui para ferver. Olha, gente. Se eu tivesse um tempinho, eu ia fazer um bolinho, um forno aqui, ó. Mas... Hoje eu vou me merece sentar, conversar, comer. Mas está quente. Eita, está quente. Vai, não. Por aqui, está... Comer uma comidinha diferente. Comidinha diferente. Comida da roça é assim, né, Ed? É bem gordurosa. É gordura saudável, né? Aqui é criado só no milho. É. Diferenciado. Diferenciado um pouquinho, criado só no milho. A gordura saudável. Só forzinho com a comida na horta. Uhum. Pegar bem aqui a tampa. Tem a tampa ali para a gente tampar. Botou o sal? Botou. Na hora. E aí, está bom? Está no jeito. Cento e cento. Eita, é de um frango. Vou dar uma olhada do frango. Vou dar uma olhada do frango agora. O frango está cheiroso. Está cheiroso. O bicho está cheiroso. Não, está aí. Não está com a coisa de fora. Vou dar pausa aqui, gente. Vou pegar a tampa. Já, já, eu volto aqui com vocês. Como está ficando aqui o frango? Frango sem caipira. Olha aí, olha. Olha a situação dele. Eita, delícia. Olha aí, olha. Só a água do tempero. Não acabou nem o tempero ainda. Não acabou ainda. Ah, só aquela água do tempero, né? Só o tempero. Olha aí, olha. Já está 100% aqui. Eu vou botar o cheiro verde agora. Só botar no tacho. Aqui já está pronto. Olha aí, olha. Aí vai deixar cozinhar um pouquinho no tacho. É só botar no tacho. Vou botar o cheiro verde e pronto. Acabou. Você não pode ir aqui em um. Aqui solta, viu? 15 minutos. É mesmo. É mesmo. Aqui não pode ir. Pega lá o tacho, Samara. Pega ali, Clebo. Está lavadinho. Eu lavei ontem. Tudinho. Agora aqui é só no tacho. Aqui só botar o cheiro verde. Deixar cozinhar um pouquinho aqui, né? Fora do fogo. Só em cima da tampada aqui. Tampa o outro fogo aqui. Os tachos da Samara é bom. É mais grosso. Parece que do que o meu. O meu é grosso. É alumínio batido aí. Pois é. O meu é mais fino. Só um pouquinho. Eu comprei lá na internet. Você viu como é que caiu aqui? Uhum. Tem uns três meses. Eu vou filmar aqui. O segredo não é água, Niki. Três meses, não. Porque eu já estava lá na casa nova. Vai correr dois meses que eu peguei lá. Está chovendo. Segura aí, senão caiu no chão. Não pode. Só tá muito assim. Que ela botando bem. Vai ficar só. Não, não. Parece que não pode. Ela está acojada. Ajuda aí. Tem que segurar aqui, Ed. Olha aí. Mas tem que botar o pano. O negócio aqui é que é... Para aí, para aí, para aí. Para aí, Jelena. Para aí. Vou chegar o pano. Vou ajudar o senhor. Tu pega ela bem aqui, já desce. Vem, por favor. Do outro lado. Pega do dois lados. O cabo está meio doido, gente. Vai. Devagarinho. Não, pode. Só para aí, Niki. Eu estou furo. Não, não pode sacudir, não. Vai. Vai sair o carro. Esse frango estava gordo, gente. O frango estava com quase cinco quilos, não era, Ed? Exatamente. Olha aí. Olha as caçãs desse menino. Olha, meu Deus do céu. Você está sentindo o cheiro aí, o cheiro? Não. Estão sentindo o cheiro? Pelo amor de Deus. Estão sentindo o cheiro aí, então? Não dá. Não dá. Pena que não dá, né, gente? Olha aí, ó. Felizmente. Bota na pia, meu bem. Bota. Uma aguinha, Jeremice. Uma aguinha. Então, não vou botar mais lenha, não, né? De jeito nenhum. Não pode, não. Já lembrei. O quê? Viva. Viva. Pega aqui, Viva. Sacode na panela, Jeremice. Pode forrar um pouco dela, mais um pouco. Mas eu não copro. O Vida está aqui mexendo no... Olha só, Iu. Gente, olha. Esse édio merece o Oscar. Aqui sabe cozinhar. Eu vou botar a minha mão... Olha o outro. Doido querendo um Oscar também. Olha aí, ó. Tem que ter a frutagem de Jeremia pelo menos. Olha, Édio. Gente, o arroz aqui. Olha o fogo como está, gente. Olha. Olha aí, ó. Essa galinha caipira aqui. E o sal? Não vai provar o sal, não? Ah, mãe. Isso, a malha aqui já está 100%. Tu vai ver. Eu vou só te mostrar agora, Aninha. Essa carne de galo, gente, é galo daqueles caipirão. Não é caipira, não, sabe? Mas pensa na carne bonita que estava. Olha o sal, está maravilhoso. Olha o sal aí, para tu ver. Faltou? Manda um recado para o Lihar aí, Ed. Faltou o Lihar aqui. Fala aí. Meu Deus, meu amigo. Você é meu. Vamos fazer a instalação aqui da casa da Samara. E eu chamar ele. Outro galo que eu vou preparar. Desse jeito aqui. Aí eu vou ter que arrumar um galo. Olha aí. Vamos trazer da rua. Olha só para você ver aqui, ó. Olha o sabor do sal aí, para você ver. Olha o sabor. Meu Deus do céu, Ed. É o Kut. É o Kut que nós vamos comer. Aí é o... Eu chamo Kut, Kut. Ele vai botar tarde de mim. Não, 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 ele vai botar tarde de mim. Aquilo é o Ravio, Ed. Não é que eu chego. Rapaz, eu acostumou tanto. Não é que eu chego. Põe, vai botar aqui de mim. Ele vai botar uns quatro quilos, não tá? Tá. Ed, tu não vai vender o... Vender, não. Não, tu não vai mexer o arroz, não? Calma aí. Gente do céu, mas está uma delícia, meus amores. Calma, calma aí. Só mexe depois. Deu. Agora ele já está mexendo. Não, isso aqui... Isso aqui é assim, primeiro. Agora só isso aqui e pronto. Acabou. É, né? Ah, eu não vou botar mais lenha, não. A lenha vai dar de... Não, eu vou tirar a lenha aqui. Só para assar a carne, né? E fritar o peixe. Eu vou tirar a lenha aqui de novo. Eu vou só colocar uma aguinha aqui de novo. Tem na chaleira, Ed. Não tem mais nada. Não, não. Aquele daqui lá tem canela, ó. Aquele daqui lá tem canela. Vendeu? Ah, é o... É, o irmão daquele que eu dei para o Ed. Paulo, do mesmo tamanho desse aí. Pedido, né? Tá lá? Grande. Jeremi, o bicho é grande. E o do... E o do Chico, da tudinha, filho? Será que ainda está vivo? Aquele que nós vendemos, irmão dele? Não, o meu está vivo, filho. Talvez estava. Até esse um dia estava. Pronto. Deixar mais cozinhar agora, né, Ed? Agora... Diminuir a golinha. Pronto. Pronto. Agora? O frango aqui está... Olha a situação desse frango, gente. Eu vou tirar ele aqui que o frango está pronto. Vou tirar essa lenha daqui. Eu vou tirar que o frango daqui. Já está no jeito. Pronto, gente. Pega aqui, bem aqui. Bota aí no cantinho. Com as galinhas. Bem aqui, do lado de cá. Do lado de dentro. Aqui está coisado. É, do lado aí mesmo. Com as galinhas não se machucar. Pronto, meus amores. Olha aqui. Já, já eu volto aqui com vocês. Mostrar esse almoço delicioso. Caipira mesmo. Aqui é o almoço caipira. E... Está uma delícia, gente. Só o caldinho está uma delícia. Imagina. Um pedaço de carne. A tora da coxa. Milhozinho, milhozinho verde. Comendo um milhozinho verde, né? Aí tem uma carninha passar. Cadê a carne, Ed? Está aqui. Cadê a carninha? Tem uma carninha passar mais tarde, ó. Né? E a Clema trouxe um peixinho para nós fritar mais tarde também. Aí eu vou mostrando para vocês a nossa tarde aqui. Viu, gente? E assim, agora a gente vai molhar, né, Edio? Olha aí. Olha como está ficando aqui a situação. Gente, olha o arroz. Soltinho, granulado. Já está brilhando. É o gordurado, né? Arrozinho com banho de porco. Dizem que é gordurado, né? Mas não é não. De jeito nenhum. Gente, esse fogão aqui já. Olha aqui. E aqui, se for cuidar de fritar essa carne, né? Olha o tanto de brasa. Gente... Não tem carne ali, bisteca que ele trouxe. Olha, gente. Olha esse arroz. Está bem cozido. E aí, Edio? Vamos almoçar aqui, ora? Vamos almoçar agora, hein? Olha aqui. Olha o frango. Caipira. Olha aqui, gente. Esse galo aqui está uma delícia. O coração é meu, viu, gente? Eu gosto do coração e da moela. Alguém gosta de moela, hein? Eu me vim dois pedaços. Vamos lá, então, gente. Vamos já almoçar. Eu estou com fome. Olha aqui. Já está bom o arroz? Cinco minutos. Cinco minutos. Então, a Cleuma está aqui. Já está com fome, hein, Cleuma? Está bom. A salada já está pronta, a salada. Ah, ele fez uma saladinha aqui para... A Cleuma não come arroz, né? Foi uma saladinha caprichada. Olha o tomate, gente, miudinho, que ele corta, olha. Não tem sementes. E aqui, não pode ter sementes de tomate. Ih, é? Ainda tem esse segredo? Não, não pode não. Também causa terrifício. Ih, é, é mesmo. Pois está bom, meus amores. Olha aqui como está o sol do Tocantins. Está bonito e está aqui. Já, já eu venho aqui com vocês, viu? Gente, vamos já almoçar. Olha, o nosso almoço está pronto. Olha esse arroz, como está lindo. E o nosso frango em caipira. Viu? Vamos almoçar. Espera aí, meu bem. O Jeremias está apressado. Vamos já almoçar. E já, já eu venho aqui com vocês. O que eu fizer aqui, assar uma carne, fritar um peixe, eu mostro para vocês, viu? Então, um bom almoço. Que esse almoço não faça nem na minha mesa, nem na sua mesa, viu, gente? Vamos lá, então. Está cheiroso. Está cheiroso. Bora, o Jeremias já levantou. Eita, a gente vai almoçar, gente, que eu estou ansiosa. Vamos. O arroz fica só brilhoso. Gente, eu voltei para mostrar. Porque às vezes eu não vou falar. A gente tem muita gordura nesse arroz, é não. Não tem. Ele está dizendo que o óleo concentra tudo aqui. Só no fundo da panela. Olha. A menina chega aqui, viu? Olha, você vê aí, olha. Só que eu gosto de óleo, bota aqui. Eles gostam de óleo, né? Aí a gente, eu peguei de cima. Olha, olha, para você ver. Olha, está vendo aí, olha? Olha, olha. Foca lá embaixo. Está vendo aí, olha? É o óleo aí, olha. É o óleo do concentra. Aqui, o arrozzinho, soltinho aí, olha. Não tem, aqui, o arroz tem um pílio de óleo. E é gordura de porco, né? Não faz nada. Olha aí, olha. Fiquei todo só embaixo. Pois está bom, gente. Vamos almoçar. Olha aqui meu pratinho, olha. Meu fígado, meu coração e minha moela. Boa noite, meus amores. Já vou finalizar o vídeo, gente. Depois daquele almoço, eu não filmei mais nada. Nós fomos comer, fomos beber, fomos conversar. Aí, gente, não filmei mais nada. Aí, eles foram embora já há seis horinhas. Já era seis horas. A Clema e o Ed foi embora, né? E aí, a Joana chegou, mas a Francisca já está aqui fazendo a tarefinha dela. Né, Joana? Aí, eu fui fazer o angu do panetone, gente, porque a comida estava tão boa, tão boa que não sobrou, rapamos a panela. Não sobrou nada, nada, nada. Até postei nos status, né, do WhatsApp. Não postou nada. Todo mundo comeu tudo. Aí, agora, eu não fiz nada para jantar mesmo. Eles passam a tarde todinha, comemos carne assada, assamos carne, comemos milho e estamos de bucho cheio, né? De bucho cheio. Aí, eu estava fazendo o angu do panetone, gente, que ele precisa de jantar, né? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês o angu dele. E ele está bem ali, olha. Vocês estão vendo ali, sentado? Aí, eu fiz o anguzinho dele aqui com o caldo de frango, que sobrou, né? O caldo de frango. Mãe! A Joana está aqui fazendo tarefa, olha aqui. Oi! Oi, mãe! Eu quero... Fala aqui com os amores. Oi! Oi, amores! Oi, amores! Eu passei a tarefa porque, sabe, quem bota a corda na minha tarefa mesmo. É, vão botar o barbante. É. Então... Deixa o joinha. Deixa o joinha e inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Isso, compartilhar o vídeo. Pois é, meus amores, eu já vou finalizar aqui o vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado de todo o coração. E desculpa por não ter filmado mais nada, né? Mas, é, a gente... Eu estava cansada também, gente. Estava cansada e eu quis só conversar. Ainda eu e a Clema. A Clema deitou, dormi um pouquinho. Eu deitei também. Sabe, foi bom demais. E uma comida diferente é muito bom, né? Então, meus amores, deixa aquele joinha. E vamos lá no canal da minha amiga, viu? Na Fran Souza, viu, gente? É o canal dela maravilhoso. E vamos lá. O link vai estar na descrição do vídeo, viu? Ela mudou o nome, né? Era Mundo da Fran. Agora é Fran Souza. Então, conto com todos vocês lá no canal dela, viu, gente? Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo.